Tá curioso pra ver uma Ford Ranger 3.2 5 cilindros turbo diesel preparada? Então fica nesse vídeo que você vai ver uma Ranger com remap estágio 1, filtro inbox e eu vou comentar com vocês todos os resultados, vou ver puxado no dia, vou ver tudo. Vamos lá? Ah, não se esquece, se inscreve no canal, isso ajuda muita gente a continuar produzindo conteúdo e se você quer ver o nosso dia a dia da oficina, segue a gente lá no Instagram, beleza? Vamos pro vídeo? Bora! Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Ford Ranger 3.2 5 cilindros turbo diesel. Quem aí gosta dessa caminhonetinha? Eu particularmente sou fã. Acho que ali entre ela e a Maroc V6, a Maroc V6 é muito legal também, mas a Ranger também tem suas características e não fica muito pra trás não. Não sei quem aí usa caminhonete de verdade, a Ranger é uma caminhonete que aguenta mais pau, você pode colocar na fazenda, carregar coisa. A Maroc é uma caminhonete mais de cidade, mais conforto, mais macia. Aí lógico, vai depender do que você quer. Porém, você que comprou a sua Ford Ranger com 200 cavalos, 5 cilindros a diesel, sentiu que esse carro, lógico, né? É até uma piada falar que o carro é fraco, que a última coisa que ele é, é fraco. Mas, se você quer uma pimentinha extra, um pouco mais de torque e um pouco mais de potência, eu acho que é melhor você ficar nesse vídeo, que eu tenho muita informação pra te passar. Vamos fazer o seguinte, fica com a puxada desse carro aí no Dino, que eu já volto pra comentar com vocês. E aí, curtiram a puxadinha do brinquedo? O diesel no dinamômetro é meio diferente, né? Você vai assistir depois desse vídeo aqui, se você quiser, um vídeo das puxadas que a gente tem em dinamômetro de carro a gasolina, vocês vão perceber que é bem diferente. Mas, tenho certeza que vocês estão curiosos aí pro resultado, que é a parte mais importante aqui. Apesar desse carro declarar 200 cavalos, quantos vocês acham aí que ele veio nas rodas? Então, vamos lá, vem comigo. Esse carro, sem correção de dinamômetro original, nas rodas, ficou com 164 cavalos e 37,4 kgfm de torque. Após a nossa preparação, ele ficou com incríveis 214 cavalos nas rodas e 45,9 de torque. Tá aí um ganho muito considerável. Lembrando que essas são potências e torques de pico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui ao longo da curva? Dá uma olhada. A 3.400 rpm, esse carro saiu de 163 cavalos e foi pra 212 cavalos. Aproximadamente, um pouco mais, de 50, um pouco menos, de 50 cavalos nas rodas. E o torque não ficou por baixo. 11 kgfm de torque. Vocês ganharam, vocês, né? O feliz dono desse carro ganhou aí outro motor em cima dessa range. Acho que ele vai curtir o brinquedinho. Olha, tô rindo aqui, pessoal, porque o Gabriel tá cheio de perguntas pra fazer pra mim aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar esse negócio no vídeo. Bora. Rafa, meu carro vai gastar mais combustível? Ó, no diesel, essa é uma informação bem legal. Por quê? O diesel dá pra fazer um trabalho ali super afinado, que o carro fica mais econômico do que a economia que se ganha em um carro em motorizar a gasolina ou a etanol. Porém, você deve. Vamos lá, pra um galo de comparação, pra não ficar um negócio aqui complicado. Se você dirigir esse carro da mesma maneira que você dirigia antes de preparar, na mesma intensidade, você vai observar uma leve economia de combustível. Se cravar o pé, o cavalo anda, o cavalo come, milagre, não existe. Porém, essa é uma questão que deixa, assim, o pessoal fica curioso, pergunta, etc. e tal. Tem um vídeo, numa série de vídeos, chamada Pergunte pro Rafa, que você pode assistir, onde eu explico na lousa, bonitinho, o porquê que o carro fica mais econômico, como é que funciona isso direitinho, tecnicamente. Se não tem dúvida, essa informação é suficiente pra você. Manda aí, Bottini. Certo. Sabe de onde esse cliente veio? Puta, agora não sei, porque as placas do Mercosul não falam mais nada, né? Não sei de onde ele veio. Ele veio do Rio de Janeiro. Quanto tempo leva pra fazer esse serviço, Rafa? Que legal, o cliente veio do Rio. Pô, a gente tá cheio de clientes que vêm de fora, hein? Essa semana mesmo, veio... Não, semana passada, veio o cliente da Bahia pra fazer a Maroc, e agora esse cliente do Rio pra fazer a Ranger. Putz, muito legal. Fico muito feliz de receber o pessoal aí de outros estados aqui pra fazer serviço com a gente, querendo ou não, reconhecimento e uma confiança extra aí no nosso trabalho. Tempo. Bom, se você for fazer um serviço igual a esse aqui, dessa Ranger, cara, você vai chegar aqui 8, 9 da manhã, depois do almoço ali, 2, 2 e pouquinho, você tá liberado, super rápido e tranquilo. Porém, se você quiser fazer um serviço um pouco mais elaborado, fazer eliminação de DPF, EGR, etc., a gente pede 2 dias com o carro. Pra gente fazer os testes, etc., tem a parte mecânica de desmontar, montar, então demora um pouquinho mais. Mas, se for um serviço como esse, que é Remap e Filtro Inbox, só isso tá na mão um dia, seu carro tá menos de um dia, né? Pouco mais de meio período, um pouco menos de um dia. Rafa, tem risco de quebra? Essa é uma excelente pergunta. Vamos lá, o pessoal tem muita dúvida quanto a isso. Vou fazer Remap, vou estragar meu carro, como é que vai ficar? Fique tranquilo. Aqui na Performance, nosso slogan é... Potência, durabilidade e emoção. Potência, durabilidade e emoção. O que isso quer dizer? A gente tem que fazer carros que vão durar, que vão trazer prazer pra você que vai dirigir, e não carros que vão quebrar. Então, a gente respeita todos os limites de fábrica que o motor possui, pra que a gente não gere danos aí, indevidos ou desnecessários, ou não quistos nesse carro. Então, é isso. Não vai te dar problema e não vai te dar dor de cabeça. Já era? Chega de pergunta? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos transferir aí essas perguntas pro pessoal aqui nos comentários. Pode deixar as perguntas. E vou deixar uma informação muito importante. Se você quiser entrar em contato com a gente, tem um link aqui embaixo. Se você tá vendo a gente no YouTube, o link tá aqui embaixo. Esse link redireciona você direto pra um dos nossos consultores. Você vai clicar lá, ele vai abrir a tela do WhatsApp, seja você assistindo no celular ou no computador. Você vai ser redirecionado automaticamente pra um dos consultores no WhatsApp. Se você tá vendo a gente no Instagram, esse link fica lá na Bill. Ele faz a mesma coisa. Clicou lá, consegue conversar com a gente. Certo? Se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve aí, dá uma força pra gente. E se você quer acompanhar o dia a dia, se você quisesse ver o resultado dessa Ranger antes de sair o vídeo, lá no nosso Instagram a gente deixa tudo. Vou deixar aqui embaixo pra você seguir a gente e acompanhar o nosso dia a dia também. Beleza? Valeu? Obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Original, esse carro declara 200 cavalos, né? Porém, nas rodas é normal, caminhonete, tem bastante perda e tal. Mais perda do que carro. 164.3 nas rodas e 37.4 de torque. Contra 214 e 45.9. Cara, o ganho ficou melhor do que a outra Ranger que a gente fez. Só uma dúvida. Claro. Isso aqui é o depois do... Isso, isso é depois. Aqui é o antes, aqui é o depois. O que é legal? A gente comparar. Então, por exemplo, você vai comparar esse número com esse número. E aqui é a rotação. Então, se você for ver, por exemplo, a 2.400 RPM, ela tinha 90, foi pra 118, ganhou 28 cavalos. Aí ela começa a subir o ganho. A 2.600 RPM, tinha 121, foi pra 150. Então, vamos mais pro fim da curva, vai. A 4.200 RPM, ela tinha 145, foi pra 190. Então, aqui o ganho foi, puta, sensacional. E a mesma coisa com o torque. Aí você compara esse número com esse número. Então, a 2.400 RPM, ela tinha 30, foi pra 38. 3.200, tinha 36, foi pra 45.7. Ih, cara, por aí vai. Então, você tem... Nossa. Não, aqui é um ganho... Normalmente, esse carro costuma vir uns 40. Então, ela veio... Mas, qual que é a ideia? Eu tenho um limite de pressão de turbo que eu posso trabalhar? Tem carros que são melhores que outros, que eu costumo dizer. De 100% dos carros, 90% são na média. 5% são uma porcaria. E 5% são muito bons. Então, possivelmente, o seu carro, você deu sorte, além de tudo, ele tá nesse buraquinho ali dos 5% bons, cara. Então, é isso. Você vai curtir o brinquedinho. Cara, aqui... Ah, você vai andar, você vai ver. Eu vou... O Léo vai dar uma voltinha com você. É nosso procedimento, como você veio do Rio. Então, a gente sempre dá uma testada a mais e tal. Aqui, se fosse um cliente no dia a dia normal, eu já teria liberado. Não teria problema. Mas, como você vai longe, então, é legal a gente dar uma atençãozinha especial. Beleza? Vou pedir pra eles desamarrarem. Se quiser esperar lá na salinha, ele te chama na hora que for dar uma volta. Fechou? Obrigado aí. Eu que agradeço, cara. Que bom. Depois você me conta se você gostou depois que você andou, né, pô?